A droga que chega ao país proveniente do Brasil está a desestruturar muitas famílias. Para ser uma ideia, no Hospital Psiquiátrico de Luanda são atendidos diariamente mais de 150 pacientes com problemas de toxicodependência. Na sua maioria, jovens. Os especialistas admitem que o consumo excessivo de cocaína e outras drogas são a razão para estes números. Os jovens sempre vêm acometidos por problemas mentais devido ao consumo de álcool, de uma forma excessiva, e drogas. Essas drogas temos a cannabis, que é a liamba, e também já está a aparecer a cocaína. Nós ficamos um pouco preocupados porque a cocaína era uma droga recreativa, mas do foro urbano. Mas nós já estamos a encontrar jovens a consumirem do foro suburbano. Estes quadros de conduta vão criando, então, delinquências, criminalidade aumenta, estimulação para a prostituição, e muitos deles, por não terem uma capacidade tal de resposta, em termos da sua propensão, vêm parar aqui a psiquiatria com quadros graves psiquiátricos. Delinquências, criminalidade aumenta, estimulação para a prostituição, e muitos deles, por não terem uma capacidade tal de resposta. Legenda por Sônia Ruberti